Boa tarde ao nosso professor Marlon Borges, testando ou? É isso aí, perfeito. Boa tarde. É um prazer enorme para nós aqui do Núcleo de Memória do Campo Silvrante, eu, Gerônimo Silvrante da Mallorca, o Luiz Fernando Fabinho Lopes. Em nome do nosso núcleo a gente poder receber a sua presença aqui como professor, como experto da área na FURB, dentro do PPGH, Programa de Pagenação de História no FURB. E nesse dia 19 de janeiro de 2023, aproveitando a sua visita ao campus, a sua orientação também ao nosso projeto de pesquisa que a gente vem desde 2013, desempenhando aqui junto à instituição, realmente é uma honra lhe ter aqui visitando, conhecendo esse pequeno espaço que a gente está aqui ao local e essa caminhada que a gente deu aqui, conversando já com o professor Alexandre Machado também, para me apresentar e fazer esse intercâmbio. Visitamos outro espaço de exposição ali, ao lado da Direção Geral, que era o antigo Núcleo da FURB, o Núcleo de Memória da FURB. Temos um acervo de registro acadêmico ali, que a gente não chegou a visitar nesse momento, mas em próximas visitas eu com certeza lhe levaria ali também, que eu acho que a pessoa vai se interessar. E gostaríamos de registrar esse momento, nesse dia. Fizemos já um ato simbólico antes dessa gravação, para a comunidade toda que está nos assistindo, a partir dessa data. Então, o livro Alberto, no dia 19 de janeiro de 2023, alusivo aos registros de visita às dependências físicas do Núcleo de Memória do IFRS Camposil Grande, na condição de primeiro presidente formalizado pela Portaria 87 de 2020, emitida pelo IFRS Camposil Grande, pelo professor, diretor, doutor Alexandre Machado, eu, Jerônimo Serra Maiorca, o ingrato, convido com apreço o registro de cada pessoa ou entidade que por aqui nos honra com sua visita. E o professor Marlon acabou deixando já o seu primeiro registro aqui no livro, nessa data. Então, muito nos honra, professor Marlon, sua presença aqui. E passo a palavra agora antes que a gente converse sobre alguns temas aqui, sobre a nossa memória institucional. Muito obrigado, Jerônimo, muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra, um privilégio, como salvaguarda de memória e do patrimônio institucional. E eu fico à disposição para a gente conversar aí sobre o que a gente pode salvaguardar. Certo, professor. Professor, a gente já está há algum tempo. Começamos, eu, particularmente, em 2013, com esse projeto Insignar. Outras ações ao longo da história do CTI, o Colégio Técnico Industrial do Campos, aliás, da FURG, né? O Colégio Técnico Industrial, que se formaram ao COAT, ainda pertencente à FURG, a partir da Lei da Criação dos Institutos de 2008. Basta, então, o processo de imigração para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, sendo agora Campos Rio Grande, e em 2013, enquanto servidor, estava naquele momento como coordenador de gestão de pessoas e via essa necessidade de nós resgatarmos aquela imagem, identidade visual, não só visual, mas identidade, patrimônio cultural da cidade de Rio Grande, né? O Coréio Técnico Industrial. Ainda ontem, Luiz, nós conversávamos sobre isso, o quanto que o CTI foi importante para a comunidade, o quanto que o CTI marcou, e o Insignar, ele traz essa carga da palavra, Insignar, que é colocar uma marca em, né? O signo, né? Que marca deixou. Então, nessa perspectiva, a gente fez muitas entrevistas, e estamos agora na proposição de um... terminando esse projeto de pesquisa, junto, sobre a sua orientação lá no PPGH da FURG, até aí o mês de março desse ano, e uma divulgação de um vídeo documentário, que é resultado, fruto, desde 2013, dessas entrevistas. Pegando o pessoal que era professor do CTI, começou a se aposentar, né? E a gente não queria perder essa marca deles, esse legado deles, para esse pessoal que chega hoje de novo como profissional, chega hoje de novo como aluno, e eu, o Luiz também, fomos alunos, né? Fomos alunos aqui, o Luiz foi no curso... Chefe de informática, né? Chefe de informática, que é do Luiz. 2003, 2013, e depois o Tavis, o terminólogo, em 2008. Em 2008, fez o ingresso, né? Ainda CTI, né? Ainda CTI, ou testa de seleção, né? Testa de seleção, CTI. E eu, lá, em 2001, também fui aluno, né? Então, a gente carregava esse amor à instituição, né? E sendo agora servidor, dentro do contexto de gestão de pessoas, a gente trabalhava com o Robbins ali, o autor que fala sobre cultura organizacional, e o quanto importante que era o resgate dessa memória institucional, para que se tentasse desenvolver esses dois temas que o senhor já está ouvindo bastante de mim, e é do seu ramo de atividade, da sua área de estudo, que é a identidade e o pertencimento. Então, aqui, né? Eu preparei aqui algumas questões soltas aqui, né? O que o senhor considera aí nesse... Nesse nosso projeto de pesquisa, como que a gente pode manter viva, né? Acesa, ou mesmo incentivar esse sentimento de pertencimento e identidade. Vamos deixar essas duas palavras marcadas, né? Pertencimento e identidade. Faça suas considerações, conceitações. Interessante, Jerônimo e Luiz, vocês como funcionários, servidores hoje de carreira. A salvaguarda da memória institucional, ela parte de um pressuposto de se reconhecer que é impossível fazer um resgate. É impossível fazer um resgate do que já passou, das coisas que já aconteceram. Por quê? Porque são muitas biografias, são muitos professores, muitas vidas, muitos estudantes que tiveram seus primeiros namoros aqui dentro, suas primeiras histórias de relacionamento, professores que se divorciaram, se casaram, se uniram. São quase 50 anos aí de muita história do CTI. Relação desses estudantes com as comunidades de entorno, com as vilas, com o parque industrial. Então, resgatar uma história única porque é impossível. Se poderia pensar, talvez, em milhares de micro-resgates de pequenas histórias fatiadas. Enquanto servidores, vocês teriam a missão de preservar e salvaguardar uma memória. E ser guardião de memória institucional, o peso dessa portaria que vocês assinaram, estão no nome, ela é muito importante. Primeiro, porque uma série de inimigos da memória surgem a partir do pressuposto de que vocês estão conservando uma história, uma tradição e uma cultura da instituição. Nesse sentido, o CTI é completamente diferente do IFRS. É uma cultura local, é uma cultura afetiva, é uma cultura familiar, é uma cultura que, de certo modo, possui uma tradição própria, enquanto o IFRS está construindo recém a sua tradição. O CTI já tinha uma tradição de décadas. O IFRS está construindo agora o seu substrato, o seu legado. Ainda não tem um legado. O CTI deixou o legado. E é esse legado que os guardiões da memória vão salvaguardar. Então, tem um pensador, o Peter Burke, que ele diz que vocês são responsáveis por lembrar de tudo aquilo que a instituição vai querer esquecer. Então, vai chegar um dia que alguém vai querer botar fora aquela lixeira que tem os brasões, os símbolos do CTI. Vai chegar o dia. E vocês, como guardiões de memórias, opa, não dá, a gente tem que conservar. Tem que manter pintado, tem que manter... Vai chegar um dia que vai ter alguém que vai querer tirar aquele póstico que está lá em cima, ainda antigo. Então, opa. Esse é o papel do guardião. É preservar aquilo que a política institucional quer esquecer. Posto isso, o Jerônimo e o Luiz e todos os que estão na portaria os professores mais antigos, enfim, vão ter que pensar com carinho em manter as tradições. Não só em manter, mas em reinventá-las através de festividades, festivais, eventos, seminários, semanas, acadêmicas de memória, semanas institucionais. Isso é um trabalho árduo, mas que vale a pena para não deixar o nosso querido CTI no esquecimento. E aí, hum...